Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e hoje é mais um dia de estudar de vlog. E se eu não surtar no meio desse vídeo com a obra do vizinho, ele vai ter fim e vai ser postado. Então veremos, né? Espero que sim. E eu tô aqui estudando mais um dia hoje. São que horas são, gente? Eu não faço ideia de que horas sejam. São duas e três da tarde. E eu já estudei um pouco hoje mais cedo, mas agora eu vou voltar pros meus estudos. Só que eu tava muito feia, daí eu fui lá, tomei um banho, lavei o cabelo. Daí agora eu voltei pra gravar e estudar. Estou aqui com um sigelo livre de duas mil páginas. Vou começar minha leitura do dia. Então hoje eu vou ler aqui a primeira parte da matéria, a Beasdata, que foi uma matéria que inclusive eu fiz uma atividade ontem. Agora eu tô fazendo essas tagzinhas aqui pra separar as matérias, que eu acho que é mais fácil. Daí eu já fiz a de Beasdata ontem, agora eu vou fazer a leitura pra ajudar a melhorar o que eu errei. Então hoje eu vou começar meus estudos fazendo a leitura. Bom, eu tenho pouco tempo até o dia oficial da prova, então eu não sei se isso de fazer leitura é algo que vai rolar todos os dias, que vai acontecer de fato todos os dias. Eu tô fazendo um teste hoje, vou ver o quanto me agrega. E se agregar o suficiente pra eu dedicar tempo pra isso nesse momento da minha vida, aí sim eu vou continuar fazendo. Como eu sempre digo, não tem jeito certo ou errado de estudar, cada um tem que testar e ver se alguma coisa de fato funciona pra si ou não. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Tô vendo se essa leitura vai me ajudar, vai funcionar, e se vai ser o suficientemente agregadora pro momento que eu tô vivendo. Porque como tá tudo muito em cima da hora, tem que ser feito tudo muito rápido, daí tem coisa que eu tenho que abrir mão, né? Então não levem os meus estudos como base pra repetir aí na casa de vocês. Testa, vê o que que funciona certinho com vocês, o que que não funciona. E o que não funcionar, não fica com dó não, para de fazer. Particularmente, eu realmente acho que nesse momento da minha vida eu não vou continuar com essas leituras, mas depois eu conto pra vocês. Completei a leitura, agora eu vou fazer a revisão da matéria, no caso agora vai ser a habeas corpus. E depois que eu terminar a revisão, daí eu vou começar a atividade, o caso concreto já tá aqui, já separei certinho. Então eu faço a revisão, vou pra atividade e depois corrijo. Daí isso já leva um pouco mais de tempo, já é mais demoradinho. E deixa eu contar pra vocês da maior Black Friday que tá rolando aqui na história do Olho Mágico por Fabi. Pra quem não sabe, eu tenho alguns materiais que eu vendo, materiais digitais. Por exemplo, curso de caligrafia. Eu tenho um curso que chama Caligrafia Academy, que são cerca de 50 videoaulas, mais material pra impressão. Enfim, pra você aprender a caligrafia do básico ao avançado, que normalmente custa R$ 97,00. Eu também tenho uma apostila de caligrafia e letrem, que eu fiz a versão atualizada agora de 2022. Saiu há poucos meses atrás, se tornou uma das mais vendidas, que custa R$ 25,00. E eu também tenho um curso que chama Canva para Estudante, que é pra quem quer aprender a fazer resumo, ficha de estudo, enfim, tudo digital. Que custa R$ 20,00. E esses três conteúdos estão por apenas R$ 50,00. Você normalmente pagaria comprando os três separados R$ 141,00. E agora na Black Friday está só por R$ 50,00. Só que essa promoção tem uma duração muito curta, certo? E ela só vai valer durante esse final de semana agora da Black Friday. E se você quiser comprar, adquirir, tanto a apostila, quanto os dois cursos, com desconto de R$ 92,00. É só você fazer o pagamento via Pix e me enviar o comprovante no direct do Instagram ou por e-mail, por onde você quiser, junto com o seu e-mail. E em poucos minutos eu já faço a liberação do acesso de tudo pra você. E aí você consegue, em poucos minutos, já acessar o conteúdo e começar a estudar, começar a aprender sobre letra e caligrafia. Show de bola! Então, até o dia 27 de novembro de 2022, você consegue comprar por esse valor. Se você tá vendo esse vídeo depois disso, não adianta fazer o Pix e me enviar mensagem. Você não vai conseguir o acesso aos conteúdos. O seu Pix será estornado. Então, até o dia 27, aproveitem. Eu nunca fiz uma promoção tão grande. Vocês não vão ver outra dessa. Inclusive, tem curso aí no meio que vai parar de ser vendido em breve. E se você não comprar agora, você não vai ter a chance de ter nunca mais. Então, o valor está por R$ 50,00 ao acesso, tanto dos dois cursos, quanto a ter também o meu livro de letra. Terminei. Eu tô colocando todos juntos aqui. De ontem pra hoje, então, eu fiz habeas data, fiz ação popular e hoje fiz o habeas corpus. Melhorei bastante a minha nota e cada vez que eu faço um, eu entendo mais o que a banca quer de mim, o que a banca quer que eu escreva. Então, eu sinto que a cada peça que eu faço, eu tô melhorando um pouquinho mais. Por isso que é muito importante treinar. E pra qualquer coisa que seja, tá? Absolutamente tudo na vida você precisa treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica. E, gente, no site da Juspodium, que é a site de uma editora de livro de direito, livros jurídicos pra concurso, enfim, eles liberam algumas páginas gratuitas pra você ver se você vai gostar do livro. E, por coincidência, algumas páginas que eles liberaram gratuitas são muito úteis pra mim. Então, eu acabei imprimindo algumas coisas aqui e fiz, tipo, uma postilhinha das coisas gratuitas que eles liberam. Olha que mão de vácuo ao invés de comprar o livro. Mas, se eu gostar e tal, eu compro, porque eu acho que não vai dar tempo, né? Falta pouco tempo, relativamente, falando pra prova e muita coisa pra eu fazer. Então, eu imprimi algumas partes que seriam úteis pra mim. E se eles disponibilizam de graça, né? Não tem problema nenhum eu usar e eu imprimi. Eles liberaram um trecho, um trecho não, eles liberaram uma peça processual que foi de uma das provas e colocaram a regra dos cinco passos aqui e depois a resolução. Então, agora eu vou estudar com base na resolução deles. Não é uma coisa demorada de se fazer. É rapidinho, mas é importante. Então, eu fiz uma peça hoje, agora eu vou estudar uma peça já pronta. Então, bora fazer o estudo dessa peça pronta. Eu gosto bastante de fazer porque eu vejo como que é a melhor forma de escrever, né? Porque existem mil formas de escrever uma mesma coisa. Então, eu vejo como a banca gosta que seja escrito. Daí, eu vou tentando treinar e escrever de um jeito parecido com esse. Hoje é o outro dia. Acontece que por algum motivo, em algum momento, eu parei de gravar e esqueci de continuar o vídeo. E então, hoje estou aqui, né? Porque agora eu estudo todos os dias da minha vida. Eu não tenho mais essa de, tipo, a época de prova estudo. Isso ficou no passado faz um tempo, infelizmente. Mas é isso. E hoje o dia tá chuvoso. Os passarinhos estão todos gritando, tá vendo? Acho que eles estão indo pra casinha deles pra fugir da chuva. E eu tô aqui. Queria eu fugir das matérias, na verdade. E nesse momento, são 3h40 da tarde, quase 4 horas já. E eu tô fazendo uma peça. Eu já tô terminando. Faltam alguns tópicos só pra terminar. Mas eu tô na parte mais difícil, que é a parte que mais demora. Então, por mais que seja no finalzinho, demora bastante. E aqui estão todos os meus materiais. O VADMECON que eu uso tá aqui. O livro que eu tô usando pra me guiar. E onde eu tô escrevendo. E deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei aqui. Eu comprei dois livros. Tem um senhorzinho, que sempre viraliza no Twitter. Que ele vende livros por 20 reais. Que ele mesmo escreve. E as pessoas não precisam pagar frete. E isso pra incentivar a leitura de toda e qualquer pessoa. Independente da classe social. Daí o Davi comprou esse aqui. Realidade e fantasia. Ambos são romance. Daí, aqui atrás tem o resuminho do livro, né? E eu comprei o Vende-se uma filha. Que eu achei bem legal. Seus pais se amavam e a amavam. Ela também nos amava, mas em comum acordo resolveram vendê-la. E eu fiquei bem curiosa pra saber o porquê da venda. O que que motivou a vender uma filha. Sendo que a família inteira se amava. Enfim. Daí são livros pequenininhos, olha só. Mas muito bem feitinhos. É um senhorzinho muito fofo lá do Twitter. E a gente resolveu comprar então. Daí, depois a gente compra mais. Cada um foi 20 reais. E como eu disse, o frete grátis. Chegou rapidinho, né? A gente comprou no final de semana. Uns três dias. Hã? Uns três dias. Uns três dias. Porque a gente comprou, tipo, sexta à noite. Daí, sábado e domingo não faz envio, eu acho, né? Hoje é sexta, não? Então, cinco dias. Levou pra chegar. Tchau. 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 E eu acho que por hoje é isso, pessoal. Terminei aqui. Eu tava fazendo a revisão do meu livro. Esses livros aqui eu mandei encadernar. Mas eles são arquivos que na plataforma que eu assinei, né? Pra estudar pra segunda fase, eles liberam. Então, eles liberam, por exemplo, tem a aula número um aqui. Princípios constitucionais. Daí, eles liberam o arquivo de princípios constitucionais. Daí, eu fui um dia antes de começar meus estudos, imprimi um monte. E pedi pra minha mãe levar pra encadernar. Essa capinha eu mesma que fiz no Canva. Então, foi assim que eu fui organizando meus estudos. Pra ficar tudo junto num lugar só. E ficar mais fácil. Mas eu mesma que fiz. Eles não mandam a postila pronta, não. Eu que imprimi aqui em casa mesmo, na minha impressora. E encadernei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau.